Música Liso hirak nebe na konu e a área ta si ibon no mota bidau sai preocupação ba comunidade siranebe hela besic tamba bainheira tempo udan sempre acontece inundação causa russi liso siranebe na konu e a mota laran no ta si ibon iam percúpa los ambukámos adek liso turma na konu hotu nema a mensa de aqui da município siramak may hili la hili ne ta si bon a konu los darum a ser foti darum a ser a la foti darum a ser a la foti darum a ser me hili tu un tesito nema e ihe ihe ser nene amak hili tempe ame hili taho motu kenaba aihe udan botni tunmai ne mota ne liso maka'a ne fué maka'a oho simota ulong nevamai niba darum a masu efe foti nevam ame udan botne lulu gotu tunmai ne mai ma para hute ne foti nabemaka agoradaw nalihun ya parte ponte ne 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 tomu simota parte ya becai ne o que mora na terra, o que eu fornei para ter. Nós também nos recomenda a comunidade de Sira. Nós somos competentes. Nós somos o controle do dia, e nós somos o fato disso, e nós somos o fato da comunidade de Sira, e nós somos o fato do que o povo faz. Nós somos o fato da terra, nós somos o fato do mundo, nós somos o fato do mundo, mas isso não pode prejudicar a comunidade, mas a área basic montanha.